Na tarde desta sexta-feira, a polícia militar aqui de Sorriso prendeu um rapaz de 20 anos de idade com uma grande quantidade de drogas, de maconha e cocaína, algumas trouxinhas de cocaína. Ao todo, a polícia encontrou aí 2,5 kg de maconha e 18 trouxinhas de cocaína que estavam em sua residência, no bairro Boa Esperança 2. Os militares receberam a informação anônima e foram até o local e acabaram encontrando esse rapaz chegando na residência em uma motocicleta. E nesta moto, então, os policiais também encontraram droga. A gente vai conversar agora com o Tenente Portes, que é o policial oficial que estava à frente aí, né, dessa situação, e que ele vai relatar pra gente exatamente como foi que a polícia chegou até esse local. Junto com a nossa equipe de inteligência, né, eles receberam a informação de que haveria um tráfico de drogas ali na São Lucas, né, no Beco São Lucas. Dentro das informações, eles sabiam o veículo que o mesmo utilizava, certo? Uma motocicleta preta. Então, nós, juntamente com a outra guarnição que nos dá apoio, nós chegamos até o local e vimos o mesmo, né. No momento que avistamos o mesmo, o mesmo evadiu ali, tentou entrar na residência. Porém, nós conseguimos efetuar a abordagem nele, a prisão dele. E, como ali era uma suspeita de tráfico de drogas, nós fizemos a busca domiciliar. Então, nós encontramos ali quatro tabletes de maconha e 18 trouxinhas de cocaína, né. E, na motocicleta que ele mesmo estava saindo de sua casa na hora que ia dar a abordagem, nós encontramos ali, debaixo do banco, um tablete de maconha também. Possivelmente, ele ia estar deslocando pra algum lugar pra levar essa droga. E, dentro disso, nós fizemos a prisão do mesmo e caminhamos pro civil. Ele já tem passagem pela polícia? Sim, nós temos informações que ele está participando de vários roubos na cidade. E um deles é de uma renegade vermelha, que estava, acho que, no pátio do Poço de Cimarães, se não me engano. Nós relatamos ali o número do BO. E, possivelmente, ele está aí envolvido nessa quadrilha aí. Agora, ele apresenta sinais de que está inserido aí no mundo do crime, né. Sim, nós vemos ali várias tatuagens, né, de palhaço, mão-metralha, várias coisas ali, fazendo apologia ao crime. E o mesmo aí já é figurinha aí, né. Então, nós sabemos aí que ele faz parte do crime aí. Douglas foi trazido aqui pra delegacia da Polícia Judiciária Civil de Sorriso, onde deve ser ouvido aí agora pelas autoridades pra se explicar sobre esse crime aí de tráfico de drogas. Essa droga aí era toda sua, né? Isso, é, só a minha. É? Você ia vender ela? É, a prestação é essa aí mesmo, vender. É, você ia lucrar quanto com essa quantidade aí? Ah, dependendo, qualquer tanto, 1.500, 2.000. 2.000, né? E você pagou quanto por ela? Paguei 1.700 reais tudo. Você comprou, ó, aqui o seu revelo de volta? Pô, eu comprei aqui mesmo. E o restaurador Renegate aí? Que Renegate? Não tem nada a ver com Renegate, não. Só mexo com droga, já tô falando. Não tem alguma passagem? Não, não tem, não. Só a primeira vez fui com essa droga aí agora. Faz muito tempo que você vende droga? Não, não faz tempo não. Eu tava trabalhando. Agora que tô sem serviço, eu projeito eu mudar pra esse lado aí, pra ir caçar dinheiro. Renegate, Douglas, mas você tá acostumado aí com o mundo do crime, não tá, não? Não, tô não. Só fumava mesmo, só umbral mesmo aí, entendeu? Só. Essas tatuagens suas aqui, ó, os irmãos metralha, tatuagem de palhaço. Quando eu era de menor, essa do palhaço aí, entendeu? Não tinha nem pensamento ainda de homem, não. Você sabe o que significa, né? Agora eu sei. Eu volto com você no estúdio com imagens de Lucas Torres e Larissa Gribler para o Cidade Alerta.